Cabelo branco tá em rim? Eu sou Antônio Lender, médico nefrologista e clínico geral. A beleza dos idosos são os cabelos brancos. Não apenas pela beleza, mas pela sabedoria de que nenhum jovem pode se vangloriar. Mas não só nossa pele e nossos cabelos envelhecem, mas nossos órgãos também. Isso mesmo. Com os rins não seria diferente. Mas ao invés de aparecer cabelos brancos nos rins, aparecem cistos. Cistos? Exatamente. Cisto é um nódulo ou caroço, só que preenchido com conteúdo líquido e pode desenvolver em qualquer lugar do corpo. E os locais mais comuns são mama, ovário, tireoide, articulações, fígado e rins. Você sabia que 7 em cada 10 das lesões nos rins correspondem a cistos renais? Isso mesmo. É a lesão do rim mais comum. A ocorrência do cisto renal é crescente com a idade. Você sabia que até 5% dos trigenários e até 35% dos septuagenários possuem cisto renal? Então, à medida que se envelhece, podem surgir cistos renais. E os mesmos crescem a taxa média de 3 milímetros por ano. O cisto renal pode ser solitário ou múltiplo. Pode aparecer em um rim só ou nos dois rins. Pode ser pequeno ou grande. Como tipicamente não dá sintomas, o cisto renal é detectado incidentalmente, quando se faz um exame de imagem do abdome, por outros motivos. Como são espécies de bolsas com líquido dentro, podem sofrer rupturas, causando dor transitória ou sangue transitório na urina. Mas a ruptura é incomum, ok? A vasta maioria não precisa de tratamento, a não ser que o cisto renal seja muito grande, isto é, superior a 5 ou 8 centímetros, a ponto de causar dor persistente ou compressão de alguma estrutura vizinha. Quando então ele pode ser aspirado, isto é, esvaziado do seu conteúdo líquido, pelo urologista, para alívio do desconforto ou da compressão. Portanto, o cisto renal é comum, maioria não causa sintomas e não necessita de tratamento, e a incidência aumenta com a idade. Por isso é conhecido por muitos médicos, no sentido figurado, como o fio de cabelo branco do rim. E com essas características, trata-se de lesão benigna. E por isso chamado de cisto renal simples. O que é simples é simples, então não vamos preocupar. Mas atenção, há cisto no rim que pode não ter as características de um cisto simples, sendo na realidade um cisto complexo. Se o seu cisto renal detectado pelo ultrassom não tem as características de um cisto renal simples, é necessário fazer um outro exame de imagem, mas desta vez, diferente do ultrassom, isto é, um exame de imagem que utilize contraste. O contraste tem prós e contras. Ele melhora muito a qualidade da imagem e ajuda na melhor caracterização do cisto renal. Por outro lado, contraste é tóxico para os rins e pode causar insuficiência renal aguda, que é transitória. Converse com seu médico e ele vai pesar o risco e o benefício de um exame contrastado. A tomografia ou ressonância são exames de imagem que podem utilizar contraste, que é um recurso que permite o médico radiologista classificar o cisto renal em diferentes categorias. As categorias são Bosniec 1, 2, 2F, 3 e 4. Quanto maior a categoria, menor a chance de ser benigno ou do bem e maior a chance de ser maligno ou do mal. Ou seja, maior a chance de um cisto renal ser um câncer. Cisto renal Bosniec 1 e 2 não necessitam de avaliação adicional. São simples. Agora, cisto renal 2F, 3 ou 4 precisa ser vigiado com exame de imagem periódico ou, a depender do caso, ser biopsiado ou até mesmo removido cirurgicamente pelo urologista. São fatores de risco para malignidade. Obesidade, tabagismo, uso prolongado de analgésicos ou remédios para dor, história familiar e exposição no trabalho às substâncias tóxicas. Muitos dos cânceres são causados pela exposição às substâncias perigosas nos postos de trabalho. Atente-se ao uso de equipamentos de proteção individual no seu trabalho para minimizar o risco de contaminação ocupacional. As substâncias tóxicas mais associadas com câncer são cadmio. A exposição a esse metal pesado pode ocorrer em setores como produção de baterias, ligas e soldas contendo o elemento. Asbestos ou amianto. A exposição a esse minério pode ocorrer em setores como mineração e construção civil e derivados do petróleo. Ok, entendi que o aparecimento de cisto renal aumenta com a idade, mas atenção, não é comum o aparecimento de cisto renal em jovens com menos de 30 anos. E também não é comum o número exagerado de cisto renal mesmo em maduros com mais de 30 anos. Nesses casos, deve-se levantar a suspeita de uma doença hereditária, conhecida como doença renal policística. Tal doença pode causar insuficiência renal crônica a ponto de precisar de diálise ou transplante renal. Mas doença renal policística vai ser assunto para um outro vídeo. Acharam um cisto renal em você? Responda-me, Seu cisto renal é simples, complexo ou sinal de doença renal policística? Curta o vídeo e se você não é inscrito, clique no botão vermelho inscrever-se e acompanhe os próximos vídeos. Tenha uma boa semana!